Nosso assunto volta a ser as questões climáticas. Em menos de uma década, o Brasil já somou quase 140 bilhões de reais em prejuízos por conta das chuvas. Os especialistas têm alertado que esses eventos estão se tornando cada vez mais recorrentes e intensos. A gente volta a falar ao vivo com a Lohane Castro, que chega com mais detalhes. Lohane, é com você. Isso mesmo, Wilker. O número impressiona, né? 140 bilhões de reais em prejuízos. Esses dados são dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. E nessa fatura estão danos como habitações, instalações públicas, escolas, hospitais e diferentes tipos de prejuízos públicos. Como no sistema de transporte, assistência médica, prejuízos privados nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços. Enfim, em várias áreas. Esse sistema que contabilizou esses prejuízos é uma rede para a qual os estados e municípios comunicam à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil quando há algum imprevisto por conta de alguma catástrofe natural. Então, esse comunicado é feito ao Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional. E aí, depois, eles acatam, né? O governo federal acatam, acatam ou não, o estado de calamidade pública. Então, essas ocorrências vão desde epidemias, quedas de barreiras. E, inclusive, um exemplo, alguns municípios, né? No começo do ano, estavam com epidemia da dengue. Então, entra também nessa conta aí e acaba colapsando o sistema de saúde. Enfim, são várias tragédias que ocorrem ao longo desse... Ocorreram, né? Ao longo desse tempo que, juntando tudo, teve 140 bilhões de reais em prejuízo. Só que os cálculos com as perdas passaram a ser registrados apenas dois anos depois do lançamento desse programa, que foi em 2013. Então, com certeza, esse número seria ainda maior. Além disso, sobre a catástrofe agora que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, até o momento, viu, que vários bairros continuam alagados. As famílias ainda não conseguiram retornar, os comerciantes ainda não conseguiram retornar. Porém, até o momento, está sendo contabilizado um prejuízo de nove bilhões de reais. Com certeza, esse número deve ser ainda maior. Então, isso afeta a esfera pública, a esfera privada, principalmente a agricultura, a agricultura familiar, que a gente sabe que não tem muita estrutura para se reerguer, não tem seguro, geralmente as famílias, grandes empresas têm seguros de plantações, caso haja algum imprevisto, enfim. Então, tudo isso é um grande prejuízo. E por isso, eu sempre falo aqui, Wilker, é muito importante a gente fazer a nossa parte, cuidar do meio ambiente, cuidar do que a gente está desmatando. Se você tem uma área verde muito grande em casa, tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois não tem para onde a água escoar e ocorre isso que aconteceu lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Se a gente for ver o mapa de lá, é muito interessante, viu, porque é uma coisa assim que poderia ter sido prevenida há muitos anos, mas, infelizmente, o capitalismo sempre vence, então as pessoas querem construir e construir e acabam não deixando o lugar para a água escoar. Mas isso não é um problema só do Rio Grande do Sul, não. Aqui em Brasília, quando chove, sempre alaga, Goiânia e várias outras cidades. Infelizmente, Wilker. É, com certeza as nossas cidades não foram planejadas, né, pensando nessa questão, o crescimento desordenado, isso tudo acaba prejudicando bastante e aí a consequência são esses desastres que a gente tem acompanhado. Obrigado, Lohane, abraço para você, bom trabalho por aí.